e salve galera tudo beleza tô trazendo um vídeo aqui para vocês hoje que é não tem muito a ver com conteúdo do meu canal mas como eu tô vendo muitas pessoas aí com esse mesmo problema e também me pedindo ajuda eu resolvi fazer esse tutorialzinho aqui para vocês é sobre os jogos da série a canal gel né é o selo arcade aqui usar canal gel as pessoas estão tendo dificuldade para colocar o jogo de dois players então eu vou mostrar aqui para vocês como colocar para jogar de dois e dar uma dica que pode ajudar muitos aí também que não estão conseguindo talvez por causa disso então vamos lá bom primeiramente é você pode ter dois perfis logados é ou não tá né eu recomendo o tema mas não é necessário não ter dois perfis logados eu tô com dois perfis logados aqui mas não é necessário tá bom então vamos lá basicamente é o que é simples você entrar no jogo vamos entrar agora aqui no samurai showdown beleza é fazer com uma mão só aqui é complicado ó vou apertar aqui e você tem que ter dois controles conectados logicamente tá tá aqui o meu player um é o jogo já entrou tá e tá aqui o o jogo player dois que já já eu vim aqui nele e vamos lá é bom vocês sempre devem colocar na opção original molde que é essa essa aqui tá esse modo caravan esse modo high score não funciona de dois é só esse aqui modo original molde então é simples coloca nele lembrando que tá os dois controles conectados já os dois controles já estão prontinhos perfil tanto faz eu sou péssimo para gravar com celular bom agora vocês vão apertar o botão lp que é esse aqui ó tá botão lb eu vou apertar aqui ó eu vou apertar aqui para colocar crédito beleza ó coloquei vou colocar mais um agora que é para poder jogar de dois ó tá vendo lá dois players e agora eu vou colocar vamos para o jogo e vamos para o jogo ó tá de um só né vocês estão vendo agora eu vou apertar o start no player 2 tá aqui o player 2 tá aqui o player 2 tá vendo ó tá vendo ó agora tá de dois beleza vamos escolher aqui ó tô deixando controle aqui do lado aí é o seguinte galera a dica que eu tenho para passar para vocês que é importante e eu não sei explicar o motivo mas isso faz funcionar em algumas ocasiões que você não tá conseguindo colocar de dois você reinicia o console simples não tá entrando você tá apertando start não tá entrando então você reinicia o console e faz o processo que aí vai dar certo eu não sei explicar o motivo disso pessoal mas é isso aí reiniciou o console ele entra de boa facinho ó tá de dois lá tá vendo ó um controle aqui é que fazer com a mão só é complicado mas tá aqui ó os dois controles tá então é isso aí espero ter ajudado qualquer outra dúvida aí pode deixar nos comentários e eu vou nessa aí falou valeu olha você 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 Obrigado.